Eu vou largar essa mulher Eu vou largar essa mulher Eu vou e vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Vou beber, encher a cara E vou morar no cabaré Eu chego em casa, é uma bagunça danada A cama desarrumada e a louça pra lavar Estou cansado, trabalhei o tigreiro Estou entrando em desespero Ela só pensa em gastar Se eu reclamo, ela diz que vai embora Joga minhas coisas fora Desse jeito não vai dar Mulher ingrata, qualquer dia eu me abenço Coração não é brinquedo Você vai se machucar Eu vou largar essa mulher Eu vou e vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Vou beber, encher a cara E vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Eu vou e vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Vou beber, encher a cara E vou morar no cabaré Eu chego em casa, é uma bagunça danada A cama desarrumada e a louça pra lavar Estou cansado, trabalhei o tigreiro Estou entrando em desespero Ela só pensa em gastar Se eu reclamo, ela diz que vai embora Joga minhas coisas fora Desse jeito não vai dar Mulher ingrata, qualquer dia eu me abenço Coração não é brinquedo Você vai se machucar Eu vou largar essa mulher Eu vou e vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Vou beber, encher a cara E vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Eu vou e vou morar no cabaré Eu vou largar essa mulher Vou beber, encher a cara E vou morar no cabaré Amém Queria que você soubesse o quanto estou sofrendo Queria que você voltasse de novo pra mim Confesso sem o teu amor, estou quase morrendo E sei que você também anda chorando por mim Queria que você soubesse o quanto estou sofrendo Queria que você voltasse de novo pra mim Confesso sem o teu amor, estou quase morrendo E sei que você também anda chorando por mim Bate mais forte o coração quando te vejo Eu não consigo viver longe de você Volta pra mim, tira esta angústia do meu peito Por medo nunca mais vou te fazer sofrer Eu quero recomeçar, tudo de novo vou reconquistar Tudo de novo vou provar que posso te fazer feliz Esqueça tudo o que passou, vamos seguir em frente Não deixe o passado se tornar presente O mais importante agora é o nosso amor Eu quero recomeçar, tudo de novo vou reconquistar Tudo de novo vou provar que posso te fazer feliz Esqueça tudo o que passou, vamos seguir em frente Não deixe o passado se tornar presente O mais importante agora é o nosso amor Queria que você soubesse o quanto estou sofrendo Queria que você voltasse de novo pra mim Confesso sem o teu amor Estou quase morrendo E sei que você também anda chorando por mim Bate mais forte o coração quando te vejo Eu não consigo viver longe de você Volta pra mim, tira esta angústia do meu peito Prometo nunca mais vou te fazer sofrer Eu quero recomeçar, tudo de novo vou reconquistar Tudo de novo vou provar que posso te fazer feliz Esqueça tudo o que passou, vamos seguir em frente Não deixe o passado se tornar presente O mais importante agora é o nosso amor Eu quero recomeçar, tudo de novo vou reconquistar Tudo de novo vou provar que posso te fazer feliz Esqueça tudo o que passou, vamos seguir em frente Não deixe o passado se tornar presente O mais importante agora é o nosso amor A primeira vez foi apenas uma troca de olhar Onde tudo começou e você foi a razão Eu não resisti seu encanto O que me deixou e me deixou assim Cheio de paixão O meu coração ficou carente de amor Te quero, te quero, meu favo de mel Te amo demais Fui eu que quis te conquistar Fui eu que quis te conquistar Você é o que eu quis Você é o que eu sempre quis Agora estou feliz demais Meu favo de mel Meu favo de mel Você é o meu astral Te quero, te quero Te quero, te quero, meu favo de mel Te amo demais Te quero, te quero, meu favo de mel Te amo demais Meu favo de mel 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 Fui eu que quis te conquistar O que me deixou assim Foi seu olhar e um sorriso no ar Fui eu quem quis te conquistar Você é o que eu sempre quis Agora estou feliz demais Meu favo de mel, você é o meu astral Te quero, te quero Meu favo de mel, te amo demais Te quero, te quero Meu favo de mel, te amo demais Meu favo de mel Meu favo de mel Meu favo de mel Favo de mel Meu favo de mel Favo de mel Meu favo de mel Favo de mel Como um raio ela apareceu Sem pedir licença pegou minha mão Fiquei tonto com o beijo que me deu Disse que eu era o dono do seu coração Completamente apaixonado eu fiquei Nem palavras tive para lhe dizer Foi embora toda a minha solidão Com sua chegada em meu coração Será amor Será paixão Nem sei dizer mas já tomou conta do meu coração Será amor Será paixão Seja o que for nunca mais vou saber o que é solidão Como um raio ela apareceu Sem pedir licença pegou minha mão Fiquei tonto com o beijo que me deu Disse que eu era o dono do seu coração Completamente apaixonado eu fiquei Nem palavras tive para lhe dizer Foi embora toda a minha solidão Foi embora toda a minha solidão Com sua chegada em meu coração Será amor Será paixão Não sei dizer mas já tomou conta do meu coração Será amor Será paixão Seja o que for nunca mais vou saber o que é solidão Será amor Será paixão Será paixão Não sei dizer mas já tomou conta do meu coração Será amor Será paixão Será paixão Seja o que for nunca mais vou saber o que é solidão Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Tu vais pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Tu vais pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Tu vais pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Tu vais pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Meu medo esconde do meu pensamento A sorte, a morte, a ausência de alguém Se sai das ruas, passo pela vida Numa calçada, numa esquina ou num bar Misturo a dor com a multidão perdida Pra me esconder e não mais me encontrar Alminha e tão mulher, amada onde estiver Ah, quero então pra mim, ainda quero sim Seja em que tempo for, marcado pelo amor Volte pra mim, volte correndo Desespero, agarra sua ausência Como náufrago em sua salvação Ai, essa vontade de guardar da impaciência De me abraçar e rolar neste chão Mas, falta coragem pra gritar seu nome Mesmo que seja pra ninguém escutar E a porta aberta a lhe esperar Consume um sonho maior Me vendo voltar Tão minha e tão mulher, amada onde estiver Ah, quero então pra mim, ainda quero sim Seja em que tempo for, seja em que tempo for Marcado pelo amor, volte pra mim Volte correndo Tão minha e tão mulher, amada onde estiver Ah, quero então pra mim, ainda quero sim Seja em que tempo for, marcado pelo amor Volte pra mim, volte correndo Tranquei a vida Tranquei a vida Tranquei a vida Você diz que vai embora Não vai mais me procurar Acho que chegou a hora Precisamos conversar Você diz que a culpa é minha Diz que eu não tenho razão E com a cabeça quente Me pede a separação Sei que eu tenho meus defeitos Isso eu não vou negar Quem no mundo é perfeito Você não vai encontrar Já fiz tudo nessa vida Pra ganhar o seu amor Mas você indiferente Acho que nem deu valor Deixa eu seguir meu caminho Deixa eu tentar te esquecer Quem nunca viveu sozinho Sei que é difícil aprender Você jogou tudo fora Você não quis entender Mas o meu maior defeito É amar você Eu vou embora Espero que seja feliz A nossa história Você cortou pela raiz Mas sei que um dia Ainda vai me procurar E com certeza Você não vai me encontrar Eu vou embora Sei que eu tenho meus defeitos Isso eu não vou negar Isso eu não vou negar Quem no mundo é perfeito Você não vai encontrar Você jogou tudo fora Você não quis entender Mas o meu maior defeito É amar você Eu vou embora Espero que seja feliz A nossa história A nossa história Você cortou pela raiz E sei que um dia Ainda vai me procurar E com certeza Você não vai me encontrar Eu vou embora Espero que seja feliz Espero que seja feliz A nossa história A nossa história Você cortou pela raiz Você cortou pela raiz Mas sei que um dia Ainda vai me procurar Que com certeza Você não vai me encontrar Você não vai me encontrar Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei Minhas mágoas Só porque Eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Nos meus sonhos de amor Fiz você a rainha E você me falando Em separação Ai amor Ai amor Antes que seja tarde O arrependimento Antes que seja tarde Eu não quero ouvir Meu desculpas Lamento Pois tudo que eu fiz Foi pra te ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Muitas vezes chorei E acham águas Só porque Eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Nos meus sonhos de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Olha amor Olha amor Antes que seja tarde O arrependimento Eu não quero ouvir Mil desculpas Lamento Pois tudo que eu fiz Foi pra te ver feliz Houve pra te ver feliz Lamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você diz que eu sou apenas um amigo Só te procuro quando eu estou sozinho Que é simplesmente uma transa e nada mais Que pena, ele não sabe que é você que me procura Estou cansado de viver de aventuras De hoje em diante sou eu que não te quer mais Que pena amor, que pena Que pena nosso amor terminou Que pena amor, que pena Que pena que você não deu valor Fiquei sabendo que você anda namorando outra pessoa Que o nosso caso é apenas uma coisa à toa Sem importância e que você vai me deixar Fiquei sabendo que você diz que eu sou apenas um amigo Só te procuro quando eu estou sozinho Que é simplesmente uma transa e nada mais Que pena, ele não sabe que é você que me procura Estou cansado de viver de aventuras De hoje em diante sou eu que não te quer mais Que pena amor, que pena Que pena, que pena nosso amor terminou Que pena amor, que pena Que pena que você não deu valor Que pena, que pena Que pena, que pena que você não deu valor Ela é o sonho lindo que eu sonhei A primeira vista me apaixonei A primeira vista me apaixonei Bate-me mais forte o meu coração Ela é a minha inspiração O seu beijo O seu beijo tem o gosto de hortelã O seu corpo cheiro da maçã Minha vida está em suas mãos Ela conquistou Ela conquistou meu coração Não vivo sem ela Eu sou o seu amor Sou louco por ela Eu sou Eu sou Eu sou Sou clamado nela Não vivo sem ela Eu sou Eu sou o seu amor Ela é o seu amor O seu amor Eu sou o seu amor O seu corpo cheiro da maçã Minha vida Eu sou o seu amor Sou louco por ela Sou louco por ela Eu sou Eu sou Sou vidrado nela Eu sou Eu sou Eu sou Sou clamado nela Não vivo sem ela Eu sou o seu amor Sou louco por ela Eu sou Sou clamado nela Não vivo sem ela Eu sou o seu amor Olhe pra trás Não tenha medo Para mim não é segredo Sei de tudo e algo mais Sei de tudo e algo mais Olhe pra trás Não Não tenha medo Para mim não é segredo Sei de tudo e algo mais Sei de tudo e algo mais O seu passado Não interessa Não interessa Junte tudo Do pouco que ainda resta Da vida que você levou Na vida não existe o perfeito O melhor Sempre tem seus defeitos Te amo E ainda quero O que existe de bom Em você Te amo E ainda quero O que existe de bom Em você Olhe pra trás Não Não tenha medo Para mim não é segredo Olhe pra trás Sei de tudo e algo mais Sei de tudo e algo mais Olhe pra trás Não Não tenha medo Para mim não é segredo Sei de tudo e algo mais Sei de tudo e algo mais Na vida não existe o perfeito O melhor Sempre tem seus defeitos Te amo E ainda quero O que existe de bom Em você Eu te amo Eu te amo E ainda quero O que existe de bom Em você Eu te amo E ainda quero O que existe de bom Em você Em você Esta canção É uma homenagem A todas as mães do Brasil Faz tanto tempo Que eu não vejo a minha mãe Me dá saudades E vontade de chorar Queria tanto Ver o seu rosto Sentir o gosto De como é bom Te amar Ainda me lembro Do meu tempo de criança Quando eu saia Ela ficava a me esperar Ela chorava Ela sorria Mas sentia Eu era filho E não deixava De voltar Que saudade Da minha mãe Que saudade Que saudade Que saudade Oh minha mãe Oh minha mãe Me perdoe o que fiz Eu não queria fazê-la infeliz Mas nessa vida Existem mil fronteiras E com certeza Ninguém sabe Ninguém diz Em sonhos vejo Meu passado E da vontade De chorar Amanheceu Estou sozinho Ai que vontade Ai que vontade De voltar Que saudade Está minha mãe Que saudade Que saudade Que saudade Está minha mãe Que saudade Quem sabe Quem sabe Um dia ainda Volto pra te ver Mesmo distante Eu não consigo te esquecer Por isso Por isso hoje Eu escrevo Esta carta O tempo passa E tudo faz Lembrar você Em sonho Vejo meu passado E da vontade E da vontade De chorar Amanheceu Estou sozinho Ai que vontade De voltar Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Da minha mãe Que saudade Que saudade Da minha mãe Que saudade